O Carlos Maciel vai participar agora, atenção você que está na live, pelo Facebook, nós vamos até a feira juntamente com o Carlos Maciel, porque ele vai participar agora, trazendo aí as informações de movimentação, de preço, dá para ver pela imagem, Maciel, que o sol está bem forte, não é? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Benício, bom dia, ouvintes, no programa Feira Livre, é verdade, o sol está forte, e a feira é aumentar com aquele movimento típico, né? Aqui na rua Doutor Pedro Medeiros, nós estamos aqui nesse trecho, próximo à Casa de Cultura, e aqui é onde se concentra boa parte das bancas de frutas, de verduras, e enfim, a gente está vendo ali Cará, aí tem uma parte dos cereais também, e nós vamos começando com pegar o preço aqui da matéria-prima da tapioca, a goma está de quanto? R$ 5,00 o quilo. R$ 5,00 o quilo da goma, a acerola, de quanto é a acerola? R$ 3,00 o pacote de acerola, R$ 2,00 é 5,00, bem novinha, fresquinha, legal. Vamos aqui dar uma passada aqui, de quanto a batata? R$ 2,00 o quilo da batata? O cara... R$ 4,00 e R$ 6,00. R$ 4,00 e R$ 6,00. R$ 3,00 e R$ 4,00 e R$ 7,00. Certo. R$ 4,00. R$ 4,00. É de onde esse... A de Pernambuco? É. A de Petrolina, né? Não, de Pernambuco. Bonito? Ah, é. Bonito. Bonito é essa fava, ó. Está de quanto essa fava, Ana? Está R$ 12,00. R$ 12,00. O carioca? Carioca, R$ 8,00. R$ 8,00. O preto? Preto, R$ 8,00. A farinha? A farinha está de quanto, Ana? Farinha, R$ 6,00. R$ 6,00 a farinha. Pois é, aqui na banca da... É, ela está com o cliente aí, a gente não pode atrapalhar a venda, né? Então, outro momento a gente volta. De quanto a Maracujá? R$ 5,00 e o quilo. R$ 5,00 o quilo Maracujá. É de onde? Já está na ali? Lá na Floresta. Lá na Floresta. Está certo. Lá na Paraíba. Maracujá, R$ 5,00. A Goiaba está de quanto? R$ 4,00 o quilo da Goiaba. Certo. Vamos dar uma chegadinha aqui. Tem machixe. De quanto machixe? R$ 3,00 o quilo do machixe. Ah, tem feijão verde aqui, ó. Vamos dar uma chegadinha aqui para saber o preço. Está de quanto o feijão verde? R$ 12,00. R$ 12,00 ele de bulado. E na baixa? R$ 4,00. R$ 4,00 na baixa. Pronto, feijão verde. R$ 12,00 e R$ 4,00. Para quem quer fazer um feijão verde aí legal, está aí o preço. R$ 12,00 e R$ 4,00. Vamos dar uma chegadinha. Quiabo, né? De quanto o quiabo? Quiabo é R$ 2,00, amigo. R$ 2,00 o quiabo. O limão? O limão é R$ 2,00 também. R$ 2,00. O alface? É couve. Pô, couve? É R$ 1,00, couve. Couve é R$ 1,00, certo? Aqui enfrenta a Casa de Cultura, que tem acerolado também. De quanto acerolado aqui? 1, 2, 3, 2, 1, 5. É tabelado praticamente. Banana. Para quem quiser gastar um dinheirinho, é só vir aqui na feira da banana, viu? Banana. Antigamente se dizia, está preço de banana, né? Está igual a banana, banana em fim de feira. Vai na onda. Tem caixa de banana aqui que você tem desemboçado 10 contas. R$ 10,00 o preço do caixa da banana. Então, essa parte aqui, ó. É a feira na Doutor Perno Medeiros, em frente ao mercado e tal. Saber aqui o preço, rapidinho aqui o preço do... da verdura. E aí? De quanto a verdura? É R$ 2,00, meu amor. Só a cebola que é de 3 o pacote. Só a cebola que é R$ 3,00 o pacote. Tá bom. Tá certo. O frango está de quanto? O frango está de R$ 10,00, né? R$ 10,00 o quilo do frango. Aí tem porco também. Porco é R$ 16,00. Pode ter R$ 23,00. Pode vir R$ 23,00. Ainda tem um picadinho ali. Picadinho de porco. De 15. Beleza, está aí. Já peguei até a carne aqui, ó. Nino's Bar. Está mudando de ramo, mas está dentro do programado ainda. Então, para você que está assistindo a gente, está ouvindo o nosso Feira Livre, daqui a pouquinho eu volto. Hoje é dia D de vacinação contra sarampo, contra a influenza, né? A gripe. Então, a gente vai dar um pulinho ali na Praça Coronel Ezequiel. Tem um ponto base ali. Todos os postos de saúde, inclusive, da zona rural, lá do Bom Sucesso, estão funcionando hoje para você se vacinar. Então, a gente vai dar uma chegadinha daqui a pouquinho lá na Praça Coronel Ezequiel para a gente obter maiores informações. Ok, Albeniz? Muito bem, ok, Marcel. Obrigada aí pelas informações. direto...